Bom humor no ambiente de trabalho, maior produtividade e melhora no atendimento. Confira no giro de hoje com Simone Aragão. Olá! Um sorriso, um simples bom dia no elevador, mesmo quando as coisas não vão bem. Dar lugar aos mais velhos, ajudar alguém a atravessar a rua. Gestos que podem ser resumidos em uma palavra, gentileza. E ela é importante principalmente no local onde a maioria de nós passa grande parte do dia, no trabalho. E no Tribunal da Cidadania, há exemplos de profissionais que tentam deixar o dia a dia de quem passa por aqui mais leve. Feliz, até no apelido. É assim que este ascensorista do STJ é chamado. O nome veio do próprio estado de espírito do servidor, que chama a atenção de todos que trabalham com ele. Feliz foi uma turma. A gente estava trabalhando com a turma e aí, naquela alegria, trabalhando ali, muito com isso aí. Aí chegou um colega e falou assim, ah, eu sou muito alegre, sei uma pessoa super legal para conversar, trabalhar, né? Vou... Aí eu disse, eu vou estar no apelido, feliz. E aí, espaiou para o tribunal todo dia, até hoje, até hoje, até nos dias de hoje. A recepcionista Paula Vidal também é assim, sempre de bem com o mundo. Você vai, então, você tá bom no plenário. Para esta psicóloga, o bom humor e a forma gentil de tratar as pessoas trazem diversos benefícios. Para a própria pessoa, que pode ter até uma vida mais saudável. E também para quem está por perto. O humor, né, a própria origem da palavra, ele tá relacionado com a saúde. Então, assim, quanto mais as pessoas estão bem-humoradas no seu ambiente de trabalho, mais aumenta a produtividade. Ele influencia mesmo no dia a dia, no próprio clima organizacional, né? Então, se você precisa fazer um trabalho, um trabalho rotineiro, se você faz bem-humorado, com certeza, essa rotina se torna muito mais agradável. E às vezes não é assim tão fácil manter o bom humor no ambiente de trabalho. Expedientes longos, a pressão de prazos a cumprir, chefes e colegas de mau humor. Mas tenha certeza, se você conseguir ficar de alto astral, vai ganhar pontos. A pessoa bem-humorada, ela abre frentes, ela abre caminhos para conhecer cada vez mais pessoas, para se relacionar cada vez com mais pessoas. Então, isso aí é um benefício na carreira profissional. E para a empresa, hoje em dia, as formas de atendimento, as tecnologias são muito parecidas. Então, uma equipe bem-humorada é mais produtiva, consegue atingir as metas com mais eficácia e mais eficiência do que uma equipe mal-humorada, digamos assim. E é fácil entender o porquê. Uma pesquisa feita pela ISMA Brasil, Associação Internacional, que estuda os efeitos e as causas do estresse, com colaboradores de três grandes empresas brasileiras, concluiu que o humor é um componente importante no controle ou na relação com o estresse. Entre os entrevistados, 40% alegavam sofrer de mau humor crônico. Desses, 12% foram diagnosticados como portadores de distúrbios patológicos. O restante eram pessoas que estavam mal-humoradas porque tinham uma insatisfação geral com a vida e eram incapazes de enxergar alternativas, de driblar situações ruins. E olha que ser feliz e gentil nada tem a ver com falta de compromisso no trabalho. É possível sim ser competente e muito gentil. Outra coisa que é super interessante, que eu acho que a gente conseguiu desconstruir, é a imagem de que o bom humor está atrelado à falta de seriedade ou incompetência no trabalho. E a gente prova que não, que você pode ser sério, você pode ser competente, mas colocando o bom humor e trazendo com leveza as relações do dia a dia. Este é o lema de Lindbergh, que por estar em contato direto com outras pessoas, não abre mão da simpatia. Muitas vezes também a gente é contagiado pelos outros. Por exemplo, a gente sabe que em outros setores a gente já é conhecido. Quando tem que pegar algum processo na sexta turma, a gente vai falar Ah, na sexta turma a gente tem o Paulo e o Lindbergh, são os que brincam, aqueles sorrisos que a gente escuta no corredor são deles, é lá mesmo. Então é bom que a gente também recebe essa leveza, essa energia positiva das pessoas. É uma troca, na verdade. Raquel trabalha na biblioteca e concorda que atender o público exige uma dose a mais de gentileza. Aqui nunca tem tempo ruim, aliás, a sessão inteira, todos os funcionários aqui trabalham sempre com bom humor. Acho que é contagiante, né? Em casa também, já acordo bem humorada. Todo mundo na academia, onde eu vou, as pessoas falam que eu sou bem humorada. E é isso mesmo, a felicidade se espalha. E é claro que quem é feliz no trabalho é porque já exercita este hábito por todos os lugares onde passa. Não é mesmo feliz? Com minha esposa, com minha filha, sou uma pessoa muito, assim, alegre. Bom humorada, você não vai trabalhar, seu serviço não vai render. Não tem como seu serviço render, se você tiver chegado aqui cheio de pobreza, cheio de bom humorada. Aí você tem que mostrar uma pessoa alegre. E a função que eu trabalho aqui, entre todos os tipos de pessoas, vai em pessoas que vai visitando, em ministro, em pessoal, você tem que estar mostrando sempre uma pessoa alegre, uma pessoa sempre acessada por ele. Esperamos que você venha nos visitar e experimentar um pouco da gentileza da equipe STJ. O Giro de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá! Tchau!